Regresso de Simão Pedro, Maria Dormires Simão Pedro desperta, além da vida humana, retoma pouco a pouco as forças da memória, terminar por fim a luta insana, do flagelo por grande pesadelo, recorda a cruz do fim levantada ao avesso, que aceitará na terra por vitória, sabe que está agora, pensando em recomeço do próprio postulado, onde estaria um mestre sempre amado e os outros companheiros de ânimo nobre e forte que o haviam no mundo precedido, sob a perseguição sem pausa e sem sentido, ao encontro da morte. A brisa da manhã suave e cristalina, trazia-lhe perfume ao leito novo e erva. Um daguerre assinou, que surpresa teria? Tocou o próprio corpo, achou-se só um salvo, chorava, em levado, em suprema alegria. Alguns instantes mais, e ouviu internecidamente, cânticos de louvor e salvação. Alguém surgiu à porta de repente, envolto em doce luz. A doar-lhe o conforto e proteção, Pedro entendeu quem era o vibrador de Jesus. Erguem-se em seguida, leve ángel e gritou, óbvio, Senhor da vida. Cristo adeirou-se dele, a ensaio, sonhando. Depois vieram outros companheiros, institutos, amigos e mensageiros, do júbilo fazendo o festival mais lindo. Pedro enxergou feliz os verjés exteriores. Eram jardins imensos, recheados de flores. Em profunda euforia, o ditoso Simão tomou-se a mão, que Jesus lhe estendia, e disse quase em pranto, Senhor, estou cansado. Não mais me distancies de teu lado. Traga comigo a dor dos que moram no mundo, aquele imenso caos, cada vez mais profundo, de penúria, fadiga e sofrimento. Não desejo perder as luzes que hoje eu alcanço. Permita, Senhor, ficar contigo, e deixe-se a me chamar. Necessito de paz, de socorro e de senso. Há um mundo de onde vem, pelas tribulações falecidas também. Não mais que eu importo. Desejo aquilo ver contigo, e mexe-me. Mas Jesus apontou-lhe um imenso espaço à frente e falou-lhe a sorrir. Fica, Senhor, se está contente. Estes sítios são teus, tanto quanto de todos os irmãos que serviram à terra a bondade de Deus. Cristo fez pausa e logo após explicou. Quanto a mim, não posso repousar. A construção do bem é o meu lugar. Ouve, Simão, enquanto houver na terra um só gemido, uma gota de pranto. Enquanto houver no mundo um coração caído, devo esforçar-me por permanecer no trabalho do amor, que é meu dever. Mas descança, Senhor. Veros anos depois, nunca houve distância entre nós dois. Afastou-se de Jesus, entretanto, Simão fitando o excesso do meio para a dor sem vacilar. Senhor, eu vou contigo. No passo vindo de mim o Mestre, ambos se retiraram das ordens, buscando a direção das faixas obscuras da vastidão terrestre. na reparoada e em paz ficou a multidão de almas angelicais em uma doce canção, cujo estribilho recordava essa expressão de luz dos hinos galileus. Louvado seja o amor, bendito seja Deus. tchau, tchau, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto